Oh, eu recordo o que é incadência e paga a minha fé, O que é que me arviste de frente a minha fé, Com meu ramar sem fim, Senhor, Faça, esquece-te de mim, amor, por fé, Não procuro engalhar a causa ou a reção, por fé, Eu não te posso amar ou não sei se não será, Mas me descer, não vejo minha flor, Não mais ouvi falar de amor. Oh, meu irmão, hipócrita e filha coração, Oh, meu irmão, hipócrita e filha coração, O que é que me arviste de frente a minha fé, E o que é que me arviste de frente a minha fé, E o que é que me arviste de frente a minha fé, E o que é que me arviste de frente a minha fé, E o que é que roam pocket a sua fé, O que importa, o que eu preferi que não vai voltar de ordem natural. Dejerei no destino, a parte eternamente flor do mar. Oh, eu recordo que ainda vi se pata alquia, ei, se eu te me arrepi, se eu te me encerrei. Ei, tu me arrepi, se eu te encerrei, senhor, mas sai, se eu te encerrei, amor, eu te encerrei. Oh, eu recordo que ainda vi se pata alquia, não vou te encerrei. Oh, eu não sei se pata alquia, não cabe, não será. Mas eu te encerrei, tomei-se, não me encerrei, não me encerrei, não me encerrei. Oh, eu recordo-me ainda do que faz a aldeia, Oh, o que eu te guardo, o que eu te guardo, o que eu te guardo. Ei, porque eu não me senti, Senhor, Mas dai, se eu te guardo, o que eu te guardo, o que eu te guardo? Não, esqueci de te guardo o que eu te guardo, o que eu te guardo? Amém.